Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Hoje eu vim gravar o vídeo que eu tô enrolando já tem uns dias pra vocês, que é das minhas novas comprinhas da Shopee, tá? Não são muitas coisas, mas eu quis vir mostrar pra vocês porque eu sou cadelinha da Shopee, né? Ultimamente eu tenho dado uma segurada, né? Porque tá curto. Então eu vou mostrar algumas coisas que eu tenho comprado há uns dias. Gente, tem uma barulheira que hoje vocês relevem, tá? Esse daqui, ó, eu comprei esses sapatentes pra Vinícius e eu paguei acho que 40 reais. Eu dei de dia dos namorados. Hoje é dia 2 do 9, gente, ele ainda não usou. Sobre isso, né? Eu comprei duas calças na Shopee, ó, essa ainda tá com etiqueta porque ela é um 48. Cadê a numeração dela? Ela é um 48 que malemalhe serve um 42. Então assim, né? Ela tem um elastano, só que não é um elastano tipo top, top, top. Então ela não me serve. Vai servir porque a gente vai emagrecer, porque a gente tem fé em Deus. Aí eu tenho essa outra calça lavagem é parecida, ó. É 48 também, porém ela me serve. Vai entender, né, gente? Aí agora, em setembro, a gente vai viajar, a gente vai lá pro Beto Carreiro, né? Aí eu comprei algumas coisinhas pra levar, por exemplo, protetor solar, porque a gente vai ter um dia de praia. Então, eu falei, ah, vou levar um protetor, não sei se vai tá calor, se vai tá frio, a gente viaja dia 22? Ou dia 22 ou dia 23? Dia 23 a gente viaja. Aí dia 25, a gente viaja dia 23, dia 24 a gente vai ficar no parque, dia 25 a gente vai pra praia. Aí eu comprei esse protetor aqui, ó. É o Avon Carreiroson 50, proteção, é o fator 50. Aí dando 80 minutos de resistência água, 2 e 1, corpo e rosto. Eu não gosto de usar esses nesses protetor do corpo no rosto, né? Mas... Aí ele foi 18 reais. Pra mim não paga a taxa que agora a Choupi tá com uma entrega mínima de 29? Ó, o Frederico dando uma pra vocês, gente. Frederico é o passarinho, viu? Em vez de eu pagar o frete, eu preferi comprar esses três desodorantes Rolon. Ó, esse aqui é o Fresh. Esse daqui é o Baby Smell. E esse daqui é o Active. Esse aqui é o que eu tenho usado. E eu comprei também o refil desse creme aqui, ó, da Natura Todo Dia. O de algodão. Eu paguei 21 reais. Peguei numa promoção, paguei 21. Ele é maravilhoso. Aí a gente só, obviamente, já tinha o pote, né? Porque esses cremes são caros. A gente tinha o pote, a gente só completou, né? Aí agora, por último, mas não menos importante, eu comprei algumas roupas pra Yasmin, porque ela tá crescendo muito rápido, né? A gente comprou umas roupas pra ela, tamanho 8, já tá em cima, em cima, em cima. Já de antemão, eu falo que a blusa eu pedi o número 12, porém me enviaram o número 14. Porém, ainda bem, porque a bichinha tá crescendo rápido. Essas três blusas, as três custaram 32 reais, tá? Foi um kit, ó, né? De manga longa. E olhando assim por fora, a mente não dá nada, né? Mas por dentro, ela é flanelada. Aí tem essa rosa. Esta lilás. Tudo do mesmo jeito, tá, gente? Os desenhos são diferentes. Essa daqui eu achei lindo, que é um patins. E eu tô apaixonada nessa cinza, gente, sério. Tá me apaixonada? Eu achei muito lindo esse desenho. Aí lembrando que as três foram 32 reais. Antes eu já tinha comprado, só que não foi na mesma loja. Duas calças, que acabou, por sinal, que vai dar conjunto com as camisetas, com as blusas. As calças vêm tamanho 12 também, ó, bem comprida. Só que tem esse negocinho aqui, né, que prende no tornozelo, então não precisa dobrar. Tem o bolso aqui na lateral, ó. Cada uma dessas calças custou 19 reais. Eu achei caro, mas eu não achei mais barato, entendeu? E, ó, elas são flaneladas. Aí eu comprei porque como a gente vai viajar à noite, pra ela ficar mais confortável no ônibus, que a mente vai de ônibus, né? Eu preferi comprar calças, assim, do que calça jeans. Aí tem essa rosa aqui também, ó. Lá no site tá dando como rosa pink, só que pra mim é rosa bebê. Aí o bom é que dá pra fazer conjunto, tipo, essa calça, essa calça e essa blusa, ou a blusa cinza, né? E o lilás ficou, tipo, muito, muito, muito parecido. Eu achei pelo menos, né, gente? Então, eu acho que essas foram as últimas comprinhas. Deixa eu olhar aqui pra minhas coisas. É, porque ultimamente eu não tô podendo gastar muito. Então é isso, gente. Eu não vou conseguir deixar o link pra vocês aqui embaixo, porque muita das coisas já não tem mais. Por exemplo, essas blusas eram uma das últimas peças, tá bom? Se vocês gostaram e são cadelinhas da Shopee, que nem eu, gente, porque eu tô pensando seriamente em desinstalar esse aplicativo no meu celular, a moto da minha. Deixa o like no vídeo, me segue, curte e compartilha esse vídeo com o pessoal, tá bom? Se inscreva no canal, vai fazer parte da nossa bagunça. Um super beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!